Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Olha só, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o freio ABS, se vale a pena desligar o freio ABS ou se vale a pena deixar ligado. Para quem não sabe, o diretor criativo do Forza Motor Esporte, o Chris Eczak, ele tinha comunicado que as assistências aqui no Forza, dependendo delas, se você deixar ativado, não vai nerfar o carro. O que quer dizer? Por exemplo, nesse Forza Motor Esporte aqui, se eu utilizar uma transmissão de corrida, eu não preciso utilizar o câmbio manual com embreagem, apenas o câmbio manual sem a embreagem já basta. Nos Forzas anteriores, não. Mesmo utilizando a transmissão de corrida, você era obrigado, na maioria das vezes, a utilizar o câmbio manual com embreagem. Aqui no Forza Motor Esporte novo, aqui no novo Forza Motor Esporte, se você colocar um freio de corrida, você tem um desempenho de frenagem similar à pessoa que não utiliza o freio ABS. Então, se você colocar um sistema de freio de corrida e você jogar com o freio ABS ligado, o seu desempenho não vai ser tão ruim comparado com os Forzas anteriores. Só que eu e outros jogadores profissionais que aparecem durante as nossas lives da Twitch, não utiliza freio ABS, a gente desliga essa assistência. Eu e outros jogadores não utiliza freio ABS no Forza porque a gente já está acostumado a não utilizar essa assistência e, na minha opinião, me dá mais sensação de controle do carro. Esse carro aqui, por exemplo, ele tem sistema de freio de corrida e ele tem transmissão de corrida, ou seja, se você quiser utilizar o freio ABS nesse carro, você não vai perder tanto desempenho comparado com os Forzas anteriores. E esse tipo de carro aqui que tem transmissão de corrida, não precisa utilizar o câmbio manual com embreagem, apenas câmbio manual já basta. Lembrando que tem lista de dicas do Forza Motor Sport aí na descrição, se você não viu, dá uma conferida depois. E para a gente ter certeza se vale a pena ou não utilizar o freio ABS aqui no Forza Motor Sport, a gente pode utilizar o modo rivais como estatística. Só que a gente tem que levar em consideração que esse jogo foi lançado recentemente e a gente não tem muitos tempos no modo rivais. Mas vamos entrar aqui para a gente ter uma ideia. Como o meu carro é da classe R, eu vou entrar na categoria R. Você pode selecionar qualquer pista aí ou várias ao mesmo tempo. Eu vou selecionar aqui a RACONI. Eu vou apertar o botão Y para ver o placar de melhores voltas. E aqui na tabela de maiores pontuações, se a gente olhar ali no canto direito, dá para a gente ver ali escrito ABS, que é o freio ABS. E apenas uma pessoa está utilizando aqui nessa primeira página, que é esse jogador aqui. Quando tem aquele ícone ali de verificado, quer dizer que a pessoa está utilizando essa assistência. E aqui na primeira página, dá para a gente ver que a maioria dos jogadores defendem que o freio ABS desligado ainda tem uma certa vantagem, mesmo que seja mínima. Temos que levar em consideração também que aqui só tem 5 mil jogadores. Então você pode entrar em outras salas e verificar. Mas isso aqui já responde muita coisa, né? Aqui no Forza Motorsport, a gente tem duas características que faz parte do histórico de quem desliga o freio ABS. Por exemplo, o melhor controle. Desativar o ABS permite aos jogadores ter um controle mais direto sobre os freios. O que pode ser útil para ajustar a frenagem em curvas e otimizar a entrada e saída de curvas também. O pessoal ainda defende que a gente tem uma frenagem mais eficiente quando o freio ABS é desativado. Em condições ideais e com habilidade, né? Alguns jogadores podem conseguir distâncias de frenagens mais curtas desativando o freio ABS no Forza Motorsport. Já que o sistema de ABS tende a prolongar ligeiramente a distância de frenagem ao evitar o travamento das rodas. Essas duas observações fazem parte do histórico do Forza Motorsport desde os primórdios. Se você quer jogar sem o freio ABS e sem nenhum tipo de assistência no controle, que eu vou te mostrar depois desse exemplo. Você pode treinar no modo rivais. Cara, tá muito fácil jogar sem freio ABS no Forza Motorsport. Basta você ser suave na frenagem. Olha só, entra no modo rivais na classe que você mais gosta. Eu vou na classe R com o carro de corrida, que ele já tem um freio muito bom, tem a transmissão legal. Olha só, aqui no Forza Motorsport, para quem não quer utilizar nenhum tipo de recurso no controle, quem utiliza controle normal do Xbox e quer aprender a jogar sem o freio ABS, Eu vou ativar a telemetria aqui e eu quero que você preste atenção no freio. Aqui no Forza Motorsport, a gente que tem mais experiência no jogo, os jogadores profissionais me passaram essa informação e eu gostei muito, que o pessoal aqui é mais suave na frenagem. A gente não aperta totalmente o freio nas curvas, tá? A gente é mais suave. Quanto mais suavidade você tem na frenagem, melhor vai ser o desempenho seu nas corridas. É a diferença de um jogador experiente para um jogador que está começando no jogo. Vou te explicar aqui, quando a gente pegar a primeira curva ali, eu quero que você entre no modo rivais para você treinar, escolha uma pista, um carro legal e fica só mais na suavidade na frenagem. A gente utiliza muito a frenagem nos trilhos aqui no Forza Motorsport, você vai perceber que entrando na curva eu consigo utilizar o freio, tá? Entrando na curva, que é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade, muitos jogadores saem de frente na curva, porque o pessoal é muito agressivo na frenagem. Você vai perceber que eu apenas encosto o dedo. Se você quiser, você pode treinar uma frenagem de emergência também, tá? E você pode até medir até quanto de frenagem você pode utilizar. Você pode até escutar o barulho do pneu do carro, você pode sentir a vibração do controle para você determinar a pressão correta, né? O controle, quando ele começa a vibrar, ele está indicando para você que está chegando no limite de aderência. Aqui no Forza Motorsport, o freio aqui, você apertando e chegando até 80%, que é uma frenagem de emergência, a roda não trava. Se bater 95%, 100%, aí a roda vai travar e você vai direto para fora da pista. É por isso que muitos jogadores, quando colocam a trava no gatilho do controle, Primeiro o pessoal escolhe o objeto para colocar no controle e eles determinam aqui pela telemetria. A galera mede aqui na telemetria até achar na casa de 75% a 80%. Aí sempre quando a galera aperta o freio, vai bater na casa de 75% a 80% porque tem uma trava ali e não chega a 100%. Nos Forzas anteriores, eu utilizava essa técnica aqui que eu aprendi com alguns jogadores profissionais, tá? Aquilo ali é uma pecinha de fixador de fio coaxial, tá? Hoje eu não utilizo mais, mas ainda funciona, muitos jogadores utilizam. Tem alguns jogadores que utilizam a capinha que você coloca no controle, tá? Que ela tem tipo uma travinha também. Outros jogadores utilizam alguns controles especiais onde limita a pressão do gatilho. Aí você determina lá na telemetria e coloca algo ali para você não apertar totalmente o freio. Muitos jogadores utilizam, eu não estou utilizando mais porque eu já acostumei jogar sem. Quando eu faço esse tipo de vídeo, os jogadores novatos vão comentar. Ah, é só ir na configuração avançada do controle e aumentar a zona morta que o freio não vai chegar a 100% quando você apertar totalmente o freio no gatilho. Essa informação está incorreta, tá? Não funciona aqui no Forza Motorsport e nenhum outro jogo também, nem no Fórmula 1. Esse tipo de configuração funciona. Depois que você der uma volta para você treinar a jogar sem freio ABS, eu recomendo que você venha aqui em Resultados da Corrida. Se você apertar o botão RB, você cai em Amigos. Fica mais fácil para você selecionar o seu nome e definir você como seu rival. Aí você clica em Desafiar, Próximo Rival. Aí você pode vir para a pista aqui para você treinar contra o seu fantasma, tá? Para você treinar a sua pressão, a sua sensibilidade na frenagem, tá? A vantagem de utilizar a trava é que você nunca vai deixar o pneu travar, entendeu? E a vantagem de você não utilizar o freio ABS é que você pode utilizar várias técnicas, né? A principal técnica é o Trial Braking, né? Eu acho que é assim que fala que é freando nos trilhos, onde você consegue entrar na curva com muita velocidade e reduzindo ela gradualmente na frenagem. Olha só, se você reparar ali, eu utilizei 35% de pressão no freio e o carro freou de boa e entrou na curva. Não é igual aquele pessoal que é doido, que aperta o freio tudo de uma vez. Você vai se acostumando. E o bom de jogar no controle do Xbox é que ele te mostra, ele tem uma vibração que te mostra o limite de aderência. É muito bom jogar sem freio ABS. Deixe aí nos comentários se ficou alguma dúvida, que eu posso trazer um vídeo melhor para você, tá? Eu espero que esse conteúdo tenha sido o mais útil possível. Eu espero que tenha gostado e até a próxima.